Para Todo Planeta CESI, www.lider87fm.com.br Na manhã desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2012, aconteceu aqui no foro do município de Laje, um manifesto da população pedindo paz na cidade. É que, no dia 23 de julho do ano passado, aconteceu o assassinato de Renato José da Silva Filho, mais conhecido como Renatinho, um açougueiro. Já no início desse ano, no dia 28 de janeiro, a morte foi de Marcelo da Fonseca Evangelista, um diarista, que morreu também assassinado. A população de Laje pede justiça. Vieram aqui fazer o seu manifesto. O manifesto na tranquilidade sobre a guarda e a vigilância da polícia militar de nossa cidade. Nesse exato momento em que o assassino está sendo ouvido aqui no foro da cidade de Laje. Com fé venceremos a dor da perda e assim esperamos a justiça dos homens. O que se tem? Impunidade. O que se perde? Vidas. O que falta? Justiça! Queremos justiça! Aqui a amiga com a camisa estampada de Renatinho. Foi uma pessoa também que foi brutamente assassinada no Penedo. E até todo mundo aproveitando a oportunidade de Marcelo, entendeu? Pra poder falar pelos dois. Que o meriante também está solto. Quem tá chorando até hoje? A mãe dele? Os amigos de verdade. Amigo de verdade. Tá chorando até hoje. Quem tá preso? Renatinho, Marcelo. Renatinho deixou uma criança, Marcelo deixou três. E aí? Vai ficar nessa aí? Vai matar quem agora? Vai ser eu? Vai ser você? E a justiça não vai acordar? Vamos ver isso aí. Vamos acordar, gente. Vamos ver por que o espivete tá demais aqui em Laje. Tá demais. Tá operando. Agora hoje, pra gente sair, a gente até tá com medo. Uma rua quieta aconteceu isso. Imagine em um bairro, em um bairro lá embaixo, alguma coisa assim que sempre tem briga. Tô com medo. Hoje, se alguém falar alguma coisa pra você, baixa a cabeça e vai pra casa. Sai como medroso. Porque você vai morrer e não vai dar em nada. Quem perdeu a vida foi você. E é isso aí, vô. Eu tô falando em nome de Damiana, gente. Porque uma situação dessa, não tem como uma mãe. Eu que sou mãe, não sou nada dele. Só que a mesma coisa de eu ser uma irmã. Porque o que eu tô sentindo, a família toda tá sentindo. Marcelo era uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Vivia pra mãe e os filhos dele, entendeu? Não tinha precisão desse assassino tirar a vida de Marcelo, daquele jeito, matar com quatro facadas, a troco de nada. E também, tô falando sobre o Renatinho, que era um amigo também, se ele tinha os problemas deles. Ninguém tinha nada a ver, mas é uma injustiça tirar um pai de família assim. Como a família dele tá aqui sofrendo, um filho pequeno, uma mulher com problema. E aí, como é que fica? Cadê? Cadê a justiça? Pra botar em pônio. Cadê? Cadê? E quer dizer que o que matou tá solto, o que matou o Renatinho? Não existe, não existe. Não existe daqui a quarenta, quarenta e cinco dias, ele tiver solto, ele tiver solto, a gente não vai matar ele não, porque a gente não vai ser da gala dele. Mas uma surra de pau, pra gente ver moer ele, a gente vai mudar, porque a gente vê muita injustiça. Tirar um pai de família e a mãe gustiar da gente, porque a gente que é mãe, que é pai, que é irmão, não quer ver de uma situação daquela, uma criatura. Quando é um acidente, que tá doente, a gente não se conforma de irais, daquele jeito que tava. Isso é um absurdo. Se não tiver a justiça, tem a justiça de Deus. Aqui nós estamos ao lado do senhor Aguimael, pai de uma das vítimas, que fala também sobre esse protesto. Bom dia, Vami, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu vim até aqui, educadamente, mas eu como pai queria participar da conversa que tá acontecendo lá dentro do Flora, entendeu? Pelo menos a pessoa minha, deixar eu entrar pra conversar. Mas no momento não tive a oportunidade de me aproximar, não deixaram no caso. Eu sinto muito e agora estou me retirando, porque não tenho mais, não sei mais o que eu digo. Porque a minha participação era ir lá dentro do Flora, no quarto, junto com as pessoas que estão interrogando o rapaz, entendeu? Que eu também tenho o direito de dar algumas palavras. Mas como não foi permitido, eu percuro me retirar do ambiente, entendeu? E agradeço as pessoas que vieram protestar, agradeço a todos que estão presentes. E tô me saindo muito sentido, doente, desde o meu coração, pelo que aconteceu com o meu filho querido. Mas eu quero agradecer pela sua participação também, estar aqui presente. E eu espero que a justiça me chame depois pra me dar os detalhes do que tá acontecendo lá dentro. O senhor teria a dizer ao rapaz que assassinou o seu filho, se o senhor tivesse a oportunidade? É, a minha oportunidade é como que eu digo, nós não vivemos aqui em violência. Nós temos que trabalhar pra combater a violência. O que eu queria é que ele fosse castigado pelo que fez, entendeu? E eu não precisava muito de castigo não, pagar pelo que fez e a gente perdoar. Eu como pai perdoo, entendeu? Perdoo a família. E porque, você sabe, né, que onde existe conflito há problema. Então eu não posso acusar nenhum e nem a outro, porque eu não sei, não estava lá, não vi. Então eu quero que a justiça faça parte dele, viu? Segundo a justiça, eu fico, eu concordo com o que a justiça fizer. O que o senhor fez no seu coração em perdoar um rapaz que matou seu filho? Eu perdoaria, até ele aqui, se chegasse presente, eu perdoaria. Porque a gente não pode se vingar, porque a vingança não pertence a Deus. A vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Deus. Só ele pode se vingar. Porque muitas vezes eu vejo por aí, alguém que mandou prender alguém e também já fez o mesmo ato. Alguém que manda condenar alguém e faz o mesmo ato. Tem coragem de fazer o mesmo ato. Então no meu coração, como pai, ele está perdoado. E não quero mais confusão. Eu quero que a justiça trabalhe de acordo com o que ele pode fazer. Essa é a minha participação, viu? Pode dizer a quem está me ouvindo. Não tenho nada contra ninguém, nem contra a família, nem de um lado e nem do outro. Porque todas as duas famílias estão sofrendo, né? Fica aqui perto da justiça. E se a justiça puder me dar a oportunidade de me conversar comigo, eu quero conversar para saber o que aconteceu. Viu? Muito obrigado. E agradeço a todos pela oportunidade. E agradeço a todos.